Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e vamos para mais um exercício de Cinemática do Corpo Rígido do livro do Bill Johnson A engrenagem A gira com a velocidade angular de 120 RPM no sentido horário Sabendo que a velocidade angular do braço é 90 RPM no sentido horário determine a velocidade angular correspondente da engrenagem B Começar aqui fazendo o cálculo da rotação desse braço AB onde nós vamos transformar esse RPM em radianos por segundo Então eu tenho lá 90 RPM para poder determinar isso daqui em radianos por segundo nós vamos multiplicar por 2π e dividir por 60 Então isso vai chegar em ωB de 3π radianos por segundo Cortei aqui, cortei aqui Vai ficar 6 simplificando com 2 vai dar 3 9 dividido por 3 dá 3π Com isso eu posso também transformar esse ωA que é a rotação da engrenagem A que é de 120 RPM fazendo da mesma forma 2π vezes 120 dividido por 60 Com isso daí nós vamos chegar em 4π radianos por segundo Agora nós vamos calcular a velocidade que nós temos nesse ponto B Sabendo que este braço está girando em torno de A Então aqui nós vamos ter uma barra girando no sentido horário Apontando aqui um vetor velocidade Seria a velocidade de B E aqui nós temos o ωAB Esse VB nós podemos calcular de que maneira ωAB vezes essa distância que vai de A até B Seria todo esse comprimento aqui 60 mais 90 Então nós vamos ter ali 150 mm Então eu vou fazer a distância RAB VB é igual ao ωAB que nós já calculamos que é 3π A distância entre A e B 150 Então VB vai sair como 450π mm por segundo Vamos fazer a mesma coisa agora Pensando na engrenagem A Como se fosse uma barra ligando esses dois pontos Então eu vou calcular a velocidade aqui Na periferia da engrenagem A Que é exatamente o ponto de contato que vai existir Entre a engrenagem B e a engrenagem A Essa distância vai ser o raio da engrenagem A Que é de 60 Vou escrever que VA vai ser igual ao ωA VB vezes a distância que existe aqui Entre o ponto A e a periferia Então VA é igual a 4π vezes 60 mm Então nós vamos encontrar um VA igual a 240π mm por segundo Observe o seguinte Existe um ponto de contato entre os dois Eu tenho um vetor VB que está apontando aqui Tenho um vetor VA que está apontando aqui Esse VB vale 450 Esse VA vale 240 Então eu posso montar uma equação De velocidade relativa Entre o ponto A e o ponto B Que no caso seria esse ponto que nós temos aqui Que eu estou chamando de VA E esse ponto que nós temos aqui Que eu estou chamando de VB Então eu vou montar uma equação de movimento relativo Porque além dessa engrenagem Estar em contato aqui O que vai acontecer É que para isso girar no sentido horário Junto com o braço Eu vou ter que a engrenagem B Vai girar no sentido anti-horário Para isso poder ter esse movimento Então eu vou escrever aqui Que VA é igual a um VB Mais um VAB VA vai valer 240 Observa que ele está apontando Nessa direção Nesse sentido O VB Ele tem 450π Está apontando também No mesmo sentido De VA Mais a velocidade relativa Que existe entre A e B Isolando aqui O VAB Nós vamos encontrar aqui 240π Apontando nesse sentido Menos 450π Apontando no mesmo sentido Fazendo essa diferença entre eles Nós vamos ter o que? Nós vamos ter que VAB Ele vai apontar Como menos 210π Isso significa que ele está Sentido contrário A VA e VB Então eu tenho aqui Um vetor VAB Que está apontando nesse sentido E aí eu consigo encontrar Exatamente no ponto de contato Qual vai ser a rotação Que vai existir Para essa engrenagem Ômega B Como que eu vou fazer isso? VAB É igual A ômega B Vezes a distância Que existe entre esse ponto E até a periferia 210π É igual A ômega B Vezes a distância Essa distância É exatamente a distância Que nós temos nessa engrenagem O raio, né? Que é de 90 milímetros Então ômega AB Vai ser igual A 210π Dividido por 90 Isso aqui tem radianos por segundo Como eu quero calcular em RPM Vou fazer o caminho inverso, né? Se antes eu multipliquei por 2π E dividi por 60 Que foi esse caso Agora eu vou multiplicar por 60 E vou dividir por 2π Corto esse π com esse π Nós vamos ter Que a rotação da engrenagem B Vai ser de 70 rpm Girar aqui No sentido horário A engrenagem A Gira aqui No sentido horário O braço AB Também gira No sentido horário Então aqui nós vamos ter A velocidade do braço AB E aqui A velocidade da engrenagem A Com isso Nós chegamos no resultado Para o valor da rotação Da engrenagem B Espero que vocês tenham entendido Esquece de fazer sua inscrição no canal E até o próximo vídeo E aqui nós vamos ter